Questão 940 Não constitui igualmente ponte de dissabores. Tanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos. Resposta. Amaríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição. Mais do que aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, a consequência dos vossos prejuízos. Tchau. 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 Tchau.